Adaptação do livro Uma Teia Alimentar A vaca pasta no campo e adora capim. Ela come, 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 come e depois adivinha? Ploft O lobo-guará vive no cerrado. Ele gosta de comer passarinhos, ratos e também frutas. Ele come, 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 come e depois? Ploft O rato vive no campo e na cidade. Ele rói coisas duras como os grãos de milho, de arroz e de trigo. Ele come, come, come e depois? Ploft O pardal vive na cidade e é um grande comilão. Gosta de insetos e de sementes. Ele come, 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 come e depois? Ploft A taturana vive nas folhas das plantas e passa a vida comendo. Ela come, 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 come um pouco mais e depois? Adivinha? Ploft A barata vive em qualquer lugar. Ela não escolhe muito o que vai comer. Pelo jeito, gosta de tudo. Ela come e depois plofte. E agora? Muitos bichinhos acham os ploftes gostosos. Eles comem, comem, comem e depois plofte. As bactérias dos fungos aproveitam os rachinhos que sobram dos ploftes. Mas, não fazem plofte. O que resulta é o humo, que se mistura com a terra e fica mais fértil. As plantinhas retiram dessa terra o que precisam para crescer. Fortes e bonitas. A vaca passa no campo e adora capim. Ela come, come, come e depois? Ploft Começa tudo outra vez. A vaca passa no campo e adora capim. 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 E aí